José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, considera que a revolução da TV nos dias atuais exige mente aberta dos colaboradores para informar, entreter e emocionar o telespectador. Diretor-geral da Globo durante 31 anos, Boni está hoje na TV Vanguarda no Vale do Paraíba, afiliada da Globo, Hugo Rocha. Nas páginas de seu novo livro, Boni traz histórias que complementam sua trajetória pessoal e na televisão, focando principalmente em agradecer nomes que foram fundamentais nos primeiros anos da carreira. Aos jovens, o ex-diretor da Rede Globo fala sobre como os mais novos podem e devem buscar a inovação. O novo deve ser procurado, o novo não está dentro da televisão, o novo está sempre fora da televisão e essas pessoas que hoje querem participar da renovação, da reformulação da televisão brasileira tem que ter a cabeça aberta para o novo. O livro lançado pela editora Best Seller apresenta histórias que ficaram de fora do primeiro livro escrito por Boni. O Lado B de Boni traz histórias inéditas e contadas de um modo muito particular por este ícone da TV brasileira que trouxe a qualidade que é reconhecida em todo o mundo. Foi o cara que conferiu qualidade à televisão brasileira. É uma pessoa que entende absolutamente de tudo. Eu sou amigo do Boni há muitos anos, já o entrevistei várias vezes e ele está sempre acrescentando, sempre acrescentando, sempre acrescentando. Então nós só temos que homenageá-lo e até torcer para que ele volte. Ativa para valer, não só na TV Manguada, não só na TV Manguada. O Boni foi a pessoa que estruturou a televisão no Brasil e o sinônimo dele é perfeccionido. O Boni é o professor de todos nós, o Boni é um dos maiores criativos que foi na televisão, é do meio de comunicação, foi um cara que teve visão publicitária, enfim, é um grande brasileiro, né? Ele é uma referência ímpar nesse sentido, né? Ainda mais ouvir uma palavra encorajadora dele, é o combustível que qualquer comunicador pode sonhar em ter, de seguir adiante dia após dia fazendo o nosso melhor. É uma referência na televisão brasileira, né? A televisão brasileira, como a gente conhece, não teria existido se não fosse esse homem. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.